E aí pessoal, aí vocês vão acompanhar aqui agora O pessoal ali descendo, aqui é no Morro Santo da Massaranduba, aqui na cidade de Arapiraca Ali o pessoal ali, uns sobem, outros descem E a ladeira aqui é grande Aí vocês acompanham aí pessoal, o percurso aqui Da ladeira aqui, pronto pessoal, sobe a pé, segurando nessa corda aqui É o canal Edna e Silva gente, vai lá no canal, se inscreve Hoje eu estou aqui no Morro Santo da Massaranduba Vocês estão acompanhando aí o percurso aqui que o pessoal faz para chegar até em cima, no topo do morro Bora irmão E aí o movimento aí é esse pessoal, bora irmão Devagarzinho o carro vai chegar lá né Hoje é sexta-feira santa O pessoal todo ano vem para cá, para o Morro Santo da Massaranduba E muita gente prefere subir aqui por essa ladeira que é muito alta ela Ali ó, vocês acompanham ali o pessoal descendo E aí vocês acompanham aí a movimentação do pessoal Sobe e desce Olha o garotinho ali A movimentação é essa pessoal aqui A ladeira é muito alta E aí vocês acompanham aí o pessoal subindo Tem essa corda aqui ó O cara só apoiar nela É isso aí pessoal Ladeira bastante alta Vocês veem aí ó Bastante pedra aqui ó Aí fica Muito escorregadio aqui Pessoal lá embaixo E aí beleza? Segura Segura É melhor para descer do que para bater Amém É para descer melhor mesmo né É Qualquer coisa se embolar já desce em bolona É foto ou é vídeo? É vídeo E aí canal no Youtube É do Ney Silva o canal Venha para o Morro Santo É isso aí É isso aí a galerinha aí Deixa o like Inscreva-se no canal E ative o sininho Tchau tchau O nome e o nome do canal Olha o canal para vocês olharem depois O nome do canal é de Ney Silva Sigam aí É isso aí pessoal Estragando também Estragando também viu Tchau E aí segura Na hora Beleza E agora pessoal Beleza né Só alegria É isso aí E agora eu vou fazer o percurso Voltando aqui Subindo E aí pessoal Vocês veem Uns descendo Outros subindo E a movimentação é essa O dia todo Hoje O que é que eu vou fazer o percurso É muito pecado É muito pecado Ai meu Deus É muito pecado Você vem falar de Deus Agora foi a pensação Que lá embaixo tem vinho E segura Beleza, né, irmão? E aí, beleza, né, irmão? Na hora. Beleza. E é isso aí. Vocês veem aí, o pessoal, um sobe, outros desce. E a movimentação é essa o dia todo, né? Aí, pessoal, tem essa corda aqui, ó. O pessoal se apoiar nela, ó. Só no carro por cima dele. Olha lá, pessoal, no canal Edna e Silva. Se inscreve. Devagarzinho que abaixega, né? É isso aí. Pra descer é melhor, tudo bom? É melhor pra descer, né? Aí vocês acompanham aí, pessoal. Rapaz ali sentaram. Hoje é sexta-feira santa. O pessoal vem aqui pro Morro Santo da Massaranduba. Aí muita gente vem por aqui pra fazer esse percurso aqui, ó. Tem muita pedra, ó. Essas pedras escorregam. O cara tem que ter cuidado pra... Vocês acompanham aí a movimentação. Aqui já tem um destaque aqui, ó. Quebrada. Só as ferragas, ó. Agora eu tô subindo a pulsa. Olha a galera ali, ó. O rapaz subia no pique. E hoje tá subindo a pulsa, que ele falou. Vocês acompanham, pessoal. A movimentação aí, ó. Mas vocês veem aí o tanto que eu já andei, ó. Vocês veem a galera lá embaixo. E lá na frente, a Arapiraca, ó. Daqui, pessoal. Já dá pra vocês verem lá o final lá, ó. Tem o cruzeiro lá em cima. Estamos se aproximando lá em cima do cruzeiro. Aí você acompanha a movimentação segura. Pessoal descendo. Aí o pessoal descendo. Pronto. Aqui já fica mais fácil, aqui, ó. Aqui já fica mais fácil. Ali já tá a nova ali, ó. Minha esposa. Ela não quis não descer aí, ó. Ela não quis não, pegou descer. Descei pra ele. A chaladeira é pequena, rapaz. É pequena. Eu subi duas vezes hoje. Olha. Olha ali, ó. O rapaz já subiu três vezes hoje, ó. Subi três horas. Três e quinze da manhã subi hoje. Vai subir mais umas três ainda hoje? Não, vou subindo. E agora eu vou... Olha a família. É isso aí. Tá aí, ó. Galera descendo. Bom dia, pessoal do canal. E um feliz Páscoa pra vocês. Tá aí, pessoal, ó. Chegamos aqui no final da ladeira. E aqui vocês já viram aqui o cruzeiro. Eu vou falar a verdade. Eu vou falar a verdade. É muito pra coisa. Porque descer... E aqui, pessoal. Chegamos ao final aqui da ladeira. E aqui, ó. Já tem essas barracas aqui, ó. Pra você comprar a sua lembrancinha aqui, ó. Deixa eu ver ali o pessoal comprando lembrança. Não aguento não. Não aguento, não. Ai, tu quer ir pra fazer o quê? Não tem que tirar a... 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 Não, pessoal. Tem essas imagens aqui, ó. Pra você comprar e levar. Dá lembrança. Tem o chaveiro. A movimentação aqui é essa aqui. Em cima, no Morro Santo. Ali o pessoal já tá voltando pras suas casas. Ali o pessoal já tá voltando pras suas casas. Até mais. E aí E aí